Fala galerinha! Beleza? Aqui na quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do meu canal! E mais uma vez eu tô aqui com o meu irmão Léo, dá um salve aí Léo! Salve galera! E no vídeo de hoje nós viemos fazer uma coisa muito, muito top aqui no mundo do Roblox! Nós viemos na loja de carro comprar super carros! Não é não Léo? Vamos lá galera, vamos comprar uns carrão aqui muito turbão, muito tudo, tudo, tudo! Mostra, mostra Léo! Turbina Demo, Turbina Desk não é? Turbina Desk mano, vamos nessa! Então beleza, mas antes da gente comprar esses carrinhos massa, você tem que é claro se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade e também deixar o seu like, beleza? Então agora vamos nessa mano, vamos comprar os carros mais tops aqui do mundo do Roblox! Mas a gente tem que ver primeiro também qual carrinho que tem! Ô Léo, você já comprou o seu? Não, ainda não comprei não! Então beleza, então dá uma olhada aí, mas também não pode ser um carro muito caro, porque a gente não tá tão rico assim, né não? É verdade, vamos ver aqui uns carrão! Deixa eu ver, ó, eu gostei mano, deixa eu ver! Tem aqui Gantle, hum, esse aqui é bonito, esse aqui é feio, esse aqui é feio hein galera! Esse aqui eu não curti não, esse aqui é mais ou menos, esse aqui é um grandão, mas como a gente tá pensando em apostar uma corrida depois com nossos carros, não é muito recomendado que seja muito grandão, então não pega um grandão, tá bom Léo? Beleza, beleza! Fica de olho aí ó, tá de olho no Camaro né? Ó, eu acho Camaro um carro muito, muito bonito! Ah, mas tira o zóio que quem vai comprar o Camaro sou eu! Não, eu vou comprar! Não, é isso, o Camaro vai ser do Kirinha! Ah, tá bom, vai, eu compro outro! Beleza então ó, eu vou comprar aqui o Camaro, já deixei entrar aqui, Ah, eu já tenho o Camaro Léo, não dá pra comprar o Camaro mano, eu vou ter que comprar outro mano! Então qual você vai comprar então? Ah, não sei velho, tem muitos da hora mano, eu vou comprar esse Sport aqui, esse Unit Z, beleza? Beleza, vamos ver aqui um pra eu comprar aqui, que eu não comprei ainda! Vê aí então, eu vou comprar esse Unit Z, boa! Comprei Léo, já tô com o meu carrão, agora eu tô esperando você mano, qual que você acha que você vai pegar? Ah, eu quero um bem bonitão, assim, um bem chamativo! Você pode pegar o Camaro agora, não vou pegar mais! Ah é, é verdade! Você pode pegar! Conseguiu? Compra aí! Camarão aqui ó! Camarão? Você vai na praia comer meu camarão? Oh, camarão não! Vai lá! Vai comer camarão com cabeça ou sem cabeça? Comprou Léo, comprou? Eu acho que eu comprei hein! Então beleza, então vamos vir aqui, oh quase eu saio, não quero não, quero comprar mais um, ó esse cara querendo me vender mais um carro, que ainda tá tão cheio do dinheiro que a gente, nossa Léo tá caindo um temporal! Tá caindo um temporal aqui fora mano, então beleza, coloca o seu carro aí, o que você comprou, eu vou comprar aqui o Unit Z, boa mano! Olha o meu carrão novo, cuidado, vai bater no meu aí ó! Oh, cuidado com o seu aí também hein! É você que joga aí em cima do meu e você que fala pra eu tomar cuidado, como assim? Ah, mas o meu é o meu né pô, ó, que lindão! Ah, o meu é mais bonito que o seu hein! Na onde? Tem tudo pô! Ah, beleza! Olha, começando ó! Vamos fazer assim ó, vamos levar esses carros pra gente dar uma tunada neles, pintar de uma cor bem da hora e aí a gente deixa a galerinha de casa decidir qual que é o mais bonito? Pode ser, pode ser! Boa, boa! Então beleza, vou colocar meu carro aqui de novo e você me segue, tá bom? Tá bom, tá bom! Vou entrar nele aqui... Tô dentro do meu carrão aqui já, vou... Boa, boa, boa! Vem comigo então ó, vamos lá na... Nossa, já quase que bateu o foco! Nossa senhora! Já tô ruim de direção mano, vou falar a verdade cara! Ó, eu vou ver o mapa aqui... Respeitar a lei do trânsito... Que é por aqui que tu no carro... Deixa eu achar... É aqui ó! Ahn... Aonde? Volta aqui Léo, a gente tá indo pro lugar errado mano! Vixi! Volta pra cá, faz a curva, beleza, vem pra cá! Cuidado aí ó! Opa! Vamos lá! Quase! Onde a gente vai tunar o nosso carro? É ali na frente mano! Mano, sem maldade, eu vou deixar esse carro aqui muito top! E eu acho que talvez eu vou fazer ele com as minhas cores branco e laranja! E você? Ah, eu acho que eu também vou fazer umas coisas bem chamativas assim! Beleza mano, então eu já vou entrar aqui no Autoshop, vê se você consegue entrar também! Deixa eu ver se eu consigo... Ai, tá meio difícil, não sou muito motorista! Ah, mas você consegue ó, já tô aqui pra tunar o meu carro! Conseguiu entrar aí Léo? Consegui, consegui! Nossa, você tá junto comigo! Já apareceu aí o menu pra você? Apareceu, apareceu! Então beleza, então vai tunando o seu aí que eu vou tunando o meu aqui, beleza? Beleza, beleza! Vamos ver qual que vai ficar mais bonito! Deixa eu colocar aqui uma cor... Eu acho que eu vou deixar a minha cor primária branca mesmo! E a secundária eu queria pôr um laranja mano, que é a cor do meu canal! Mas, hum, não sei! Eu acho que não vai ficar muito bonito não, porque branco, sei lá hein! Acho que não vai mudar muita coisa! Já sei! Acho que eu vou colocar um azulzão assim, um azul bem forte! Boa, boa! Azul é da hora mano, azul é da hora! Eu acho que eu vou inverter, vou deixar ele laranja e colocar os detalhes em branco! Boa, assim ficou bom! Agora o interior galera, o interior o que vocês acham hein? Deixa eu ver, tem verde, laranja, azul... Hum, tem o rosa... Tipo, é tipo um rosa... Branco... Ó, branco ficou bom! Branco eu gostei! Beleza, boa! Já ficou com as cores do canal... E também ficou bem bonito mano, deixa eu colocar aqui a cor dos rins... O que será que são rins? Deixa eu ver... Ah, a cor da calota, beleza mano! Acho que eu vou colocar aqui... Ah, a calota minha eu vou deixar preta, será? Deixa eu ver... Qual vai ficar mais legal mano? Acho que preta mesmo... Porque a minha eu vou deixar preta... E a sua Léo, vai deixar que cor a sua calota? Ah, eu queria um vermelho assim, um verde, acho bem bonito... Você vai fazer azul com vermelho, é o que? O carro do Homem-Aranha é isso aí? É, ué, ué, por que não? Da hora, boa, boa, gostei! Gostei! Eu vou... Posso deixar sem spoiler? Não, vou deixar com spoiler... Bem bacaninha! Agora o neon... Neon, pra quem não sabe, essa luzinha... Fica embaixo do carro... O neon eu acho da hora azul mano... Eu sempre gostei de neon azul... O que vocês acham galera? Eu acho que ficou top mano... Eu acho que ficou muito da hora... Agora a cor da janela... A cor da janela... Neon é a parte de baixo do carro, não é? É, tipo a luz Léo... A luz que acende embaixo, sabe? Ah, tá, a luz... Sacou a parada? Sacou a parada! Então beleza, então vamos ver... Vermelho... Não... Preto... Vou deixar preto mano... Acho que esse pretinho ficou bem bacana velho... Agora a headlights... É o farol... O farol eu vou deixar de cor azul... Pra combinar com o neon... Ficou muito louco... E agora por último... A placa né... Aqui a placa de trás... Eu posso escolher... Não, não quero escolher o número não... Quero escolher o estilo... Boa! A pretona assim... Massa velho... Galera ficou... Eita! Tem um cara entrando aqui... Tô dentro de mim velho... Boa mano... Acho que já ficou top... Tamo saindo aqui da... O que? Oi? Headlights é o que? Headlights é o seu farol mano... Ah tá... Léo... Já terminei aqui mano... Tô só esperando você... Pra a gente comparar os dois carros mano... Pera que meu carro tá ficando bem bonito... Acho que vai ficar mais bonito que o seu hein... Que mais bonito que o meu nada... O pessoal de casa que vai decidir... E eu tenho certeza... Que vocês galerinha... Vão preferir o meu carrinho mano... Tá muito mais da hora... Eu tenho certeza... Eu não preciso nem ver o seu Léo... Ah... O meu vai ficar bem melhor que o seu... Eu tenho certeza... Então vai vai... Você tá fazendo muita hora aí já... Vamos logo... Porque se for comparar a velocidade... Eu já ganhei... Vamos logo... Vamos logo... Já saí aqui com o meu carrão já... Oi... Seu carro tá branco? Oxi... Branco? Branco... É... É você que tá aqui? Não... Ah não... Você já saiu já? Eu já... Ah... É que saiu um cara... Você tá onde? Tá me vendo? Não... Ô meu Deus do céu... Onde é que será que você tá... Ah não... Você tá aqui sim... É você mano... Tá vendo aqui ó... Meu carro tá branco pra você? Tá... Tá... Tá branco... Vixe... Então não vai dar pra gente ver mano... Não dá pra gente ver... O quando que turnou cara... E agora mano... Já sei... Já sei ó... Sai do seu carro... Sai dele... Aperta F pra sair... Aí você vai... Você vai... Aperta ESC... E clica em reiniciar... Pra você reiniciar o jogo... E aí eu acho que vai aparecer o seu carro pra mim mano... Boa... Reiniciou... Beleza... Vê onde você vai aparecer agora... Ah... Vamos ver... Vamos ver... Apareceu aonde? Apareci na loja... Tô indo aí... Pera aí... Fica aí... E spawna o carro aí agora... Coloca ele de novo aí no celular... Beleza... Vamos colocar ele... Nossa... Passei direto galera... Meu... Aí... Agora sim... Agora apareceu o seu carro mano... Vem aqui ó... Olha... Carrão bonitinho... Olha esse aqui ó... Vamos ver... Eu vou colocar um do lado do outro... O pessoal decidir... Vamos ver... Eita... Cuidado com o meu carro... Você tá doido... Não é assim que funcionam as coisas não... Então... Beleza galerinha... Este é o meu carro... Laranja, branco e azul... E o carro do Léo é... Ô sumiu... Coloca de novo aí Léo... Opa... Pera aí que sumiu aqui de novo... Coloca... Coloca... Entra dentro dele... Entra dentro... Entra dentro... Pra ele não sumir mais... Vamos entrar aqui dentro dele aqui... Boa... Entrei... Então o carro do Léo é azul e rosa... Mano... Uau Léo... De verdade... Vou falar a verdade... Ficou muito louco... Mano... Ah... Eu sei... Ficou muito legal... Eu sei... Eu achei muito da hora... Mas o meu galerinha... Fala a verdade... Ficou muito mais da hora... Mano... Mas quem vai decidir isso... É vocês... Então deixa aí nos comentários... O carrinho do Kira ficou melhor... Ou o carrinho do Léo ficou melhor... Que daí... É... Quem vai decidir a vitória... Do carro mais bonito... É vocês... Beleza? E agora chegou a hora da corrida Léo... Vamos lá... Vamos lá... Não tem mais espaço aqui não... Quem se acha que vai ganhar? Chega aqui ó... Eu... Quem se acha? Quem se acha? Quem que é o dono do canal? O dono do canal tem que ganhar mano... Tem nada... Eu que vou ganhar... Então vamos ver isso aqui... Deixa eu ver se eu tô indo no lugar certo... Pra nossa corridinha... Olha que rapidinho ó... Cadê onde você tá? Você tá atrás de mim? Não vai tão rápido não... Senão você vai perder o caminho mano... Opa... Achei aqui ó... Pra cá ó... Pra cá ó... Vem cá... Vem cá... Nossa senhora... Você vai pela grama mesmo hein... A correr lógico... Pra gente chegar na corrida aqui ó... Chegou... Boa... Fica paradinha aqui dentro... Que vai começar a corrida mano... Beleza... Vai começar em 9... 8... 7... Tá preparado Léo? Estou óbvio... Você tá? Eu tô preparadíssimo mano... Eu quero ver... E não se esquece pessoal... De deixar o seu like... E também... Se inscrever no canal... Se não for inscrito... Ativando o sininho... E vai começar essa corrida bem massa... Começou... Você vai comer poeira Léo... Ah eu não... Sei que vai... Ah vamos ver então... Tô na frente... Quirinha na primeira posição... Mas não... Seu canal... O seu camaré é rápido hein... Vou mentir nada... Ah o meu camaré é rapidão... Seu camaré é muito... Eu tô bem longe... Muito muito rápido... Você tá longe? Ah eu tô... Só que agora não... Sabe o que acontece? Eu acho que você é um mau motorista... Não não... Mano... Que que é isso Léo? Você comeu arroz e feijão... O seu camaré comeu muito arroz e feijão mano... Ah eu sei né... Ele é muito rápido... Nossa... Na reta não tem quem pega ele... Mas o Quirinha sabe dirigir bastante mano... Então vamos galera... Fica na torcida por mim aí... Ou pelo Léo... Porque essa corrida tá muito louca... São duas voltas... Vamos que vamos... Ai meu Deus... Ih o Léo já bateu... Ai já perdi... Já perdi... Já bateu... Ih... Vou até dar uma olhadinha pra trás ó... Tô humilhando hein... Tô te humilhando... Vem Léo vamos... Vai perder hein... Então vou... Tô deixando disputado... Senão fica sem graça né não galera... Se ficar um muito na frente... E o outro atrás... Aí você já sabe né mano... Ó beleza... Eu vou pra segunda volta... Ai eu tô na segunda... Na segunda volta... Meu Deus... Léo tá chegando... Ai meu Deus... Eu subestimei ele mano... Ai você vai bater... Você vai bater... Não 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 acredito... Não acredito mano... A gente tá de quem me pega... Não 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 não... Eu vou te pegar sim... Eu vou te pegar sim... Agora você tem que me dar um boi... Vai não vai não... Agora você tem que me dar um boi Léo... Eu te dei um boi mano... De verdade... Ah você me deu um boi... Porque você é isso né... Não você tem que me dar um boi... Pô galera... Vocês não acham que o Léo tem que me dar um boi mano... Ô que isso velho... Tá bom vai... Tá bom vai... Vou esperar aqui... Beleza... Se não é fácil né... Se não que se eu quisesse estar ganhando... Eu já tava ganhando... Tá... Boa... 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 Beleza... Beleza... Agora pronto... Boa... Vamos... 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 Eu confio mano... Ai meu Deus... Tá muito desfrutado galera... Esse camarão é muito rápido mano... Esse camarão é rápido demais... Não tem como não... Não tem como pegar um... É galera... Eu não devia ter dado aquele boi pro Léo velho... Esse camarão é muito muito mais rápido que... Essa porcarinha minha... E o que bateu? Bati... 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 Não 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 não... Eu vou chegar não... Já é... Ah galera... Ganhei... O Léo ganhou mano... Não acredito velho... Segundo lugar... Pelo menos ganhei 10 mil reais... Você ganhou quanto Léo? Bicho... Eu nem sei aqui quanto eu ganhei... Você não ganhou? Mas então... É isso pessoal... O vídeo vai ficando por aqui... Eu espero que você tenha gostado... E se você gostou... Já sabe né... Deixa o seu like... Se inscreve no canal... Ativa o sininho... Porque vem muita coisa legal... Pra vocês... Então... É isso... Tamo junto... Valeu... É nóis... E... Falou... Tchau galera... Tchau... 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 Tchau...